O Ministério da Saúde sul-coreano confirmou que uma mulher de 58 anos morreu na segunda-feira de insuficiência respiratória e seus testes eram positivos para MERS. A segunda vítima foi um homem de 71 anos que já portava o vírus há alguns dias e morreu nesta terça-feira. Na Ásia, a última morte pela doença havia ocorrido em abril de 2014. Seis outros sul-coreanos foram diagnosticados com MERS na noite de ontem. Até agora, 25 pessoas estão infectadas com o vírus no país. O primeiro caso foi registrado em 20 de maio, quando um homem de 68 anos foi diagnosticado após retornar de viagem à Arábia Saudita. Cerca de 750 pessoas que foram expostas direta ou indiretamente ao vírus estão agora em quarentena voluntária ou compulsória. O Ministério sul-coreano da Saúde apelou aos que estão em quarentena para que observem as diretrizes de isolamento durante o período de duas semanas de incubação. Ele também pediu aos cidadãos que usem máscaras cirúrgicas em lugares públicos e que lavem frequentemente as mãos para evitar infecções. Mais de 20 países já registraram casos de MERS, vírus para o qual não existe vacina ou cura. Especialistas dizem que a melhor maneira de prevenir a infecção é através da higiene, já que o vírus se espalha pelo ar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em maio deste ano, estavam confirmados 1.150 casos de MERS, com 427 mortes em todo o mundo.